De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. Agora a gente fala de saúde, né? A pergunta é, você tem boa flexibilidade? Eu tenho. Olha o Lamonia fazendo. Hã? Ah, é. O estudo aponta que mais flexibilidade no corpo é sinal de mais tempo de vida. Eu vou viver demais então, né? O Lucas Alves e Flávio Mota foram conversar com especialistas para entender melhor os impactos da falta de mobilidade com a chegada da idade. Misericórdia! Vamos ver aqui, balança. Alonga e volta. Um dos exercícios aconselhados para restabelecer a flexibilidade é o Pilates. No caso dessa academia, as alunas praticam Pilates aéreo, uma variação do Pilates tradicional. Só que com exercícios realizados em suspensão, por meio desses tecidos, por exemplo. O método de exercício visa fortalecer os músculos e treinar o equilíbrio. Com controle de movimentos e respiração adequada, a meta é tonificar o corpo, aliviar o estresse e prevenir lesões. Alonga posterior de coxa, cresce, postura. A gente vai perdendo essa flexibilidade com o passar dos anos. Se eu não reponho, se eu não alongo, se eu não mobilizo essa articulação, ela vai enrijecendo, ela vai endurecendo durante os anos. Então eu preciso de ter boa mobilidade para ter uma atividade de vida diária normal. Essa fisioterapeuta destaca outros exercícios, além do Pilates, que contribuem para a melhoria da flexibilidade. Um fator que tem muito impacto para que a pessoa consiga manter a regularidade dentro dessa questão é escolher uma atividade que ela tenha prazer em realizar. Então se ela está no momento que precisa de reabilitação, a fisioterapia vai dar o socorro nesse momento e depois é importante que ela escolha, seja uma hidroginástica, uma caminhada, uma musculação, alguma coisa, um Pilates, algo que seja prazeroso, porque assim ela vai conseguir manter de uma forma contínua no decorrer da vida. Por causa das posições inadequadas no trabalho, Carla tinha dores nos ombros, que refletiam em enxaqueca. Foi no Pilates que ela conseguiu recuperar a mobilidade e a postura. E as dores, segundo ela, foram sumindo gradativamente. Eu trabalho muito com computador, lendo processo, fazendo audiências, muito tempo sentada, quase o dia todo. Então, isso me dava muita dor na cervical e isso refletia numa enxaqueca, postura ruim. Então eu resolvi fazer o Pilates pra melhorar essa questão postural, pra melhorar essa tensão aqui na região cervical. Uma pesquisa brasileira, realizada com mais de 3 mil homens e mulheres, acima de 45 anos, conclui que quanto mais você consegue se alongar e usar toda a amplitude do corpo, mais expectativa de vida pode ser esperada. Eu preciso de mobilidade, eu preciso de um corpo com uma boa condição de movimento, de força muscular, pra que eu consiga manter a minha independência funcional. E principalmente isso a longo prazo. Se a gente pensar no processo de envelhecimento como algo construído ao longo da vida, quanto mais cedo eu começo a manter o meu corpo em movimentos constantes, em atividades físicas regulares, cuidando de doenças crônicas, mantendo os fatores que vão possibilitar a manutenção da mobilidade corporal, automaticamente eu estou aí buscando um envelhecimento mais bem sucedido e com boa qualidade de vida. A professora conta que a dor é uma manifestação natural do corpo e destaca que mesmo com dores é importante manter o corpo em movimento e que nunca é tarde para fazer exercícios físicos. Nunca é tarde pra gente começar, né? O corpo da gente responde ao movimento, ao estímulo em qualquer etapa da nossa vida. Então seja aos 70, aos 80, aos 90, nós temos pacientes com 100 anos que chegam aqui pra gente. E a gente consegue resgatar muito do movimento que foi perdido. Então não tem idade pra se movimentar, pra poder resgatar aquilo que muitas vezes foi perdido com o passar do tempo pela falta de mobilidade. Colhendo os benefícios do pilates aéreo, Carla não pretende largar mais o exercício e serve de exemplo para muita gente. Eu faço pilates há muitos anos, mas esse pilates aéreo, né? Que é esse pilates mais diferente, tem uns seis meses mais ou menos que eu faço. Ele é melhor que o outro pilates, assim, no meu ponto de vista, né? Pra essa questão postural e da cervical que eu busquei, né? E eu tenho vontade e intenção de fazer sempre. Obrigada. Obrigado.